Relembramos agora a história de um pai que há meses está impedido de ver as filhas menores. O caso seguiu para tribunal em 2011, a pedido da mãe, sob o pretexto de as crianças terem medo do pai. Germano está há meses praticamente acampado junto ao Tribunal de Menores no Parque das Nações e acusa a ex-mulher tribunais e instituições de corrupção. As minhas filhas não podem crescer só com pão, precisam do pai. Pego às sete da manhã aqui, às sete, excessivamente, às sete e meia, e saio daqui por norma até às oito e meia, nove horas da noite. Dediquei-me a esta casa por inteiro e de corpo e alma. Germano Ildefonso separou-se da ex-companheira no início de 2009. Durante dois anos os encontros parentais correram bem, mas em agosto de 2011 as coisas tomaram outro rumo e na véspera de umas férias de verão, Germano foi informado pela ex-companheira que não poderia levar as filhas sem antes informar para onde ia. Após a recusa de Germano em dar detalhes, as acusações e as lutas em tribunal têm sido recorrentes. Consta do processo que as meninas têm em terror do pai. As meninas foram instrumentalizadas, ameaçadas e amedrontadas, não só pela progenitora, como pela chamada Brigada das Frustradas, para não dizer outros nomes que me sugeriram no terreno. Quem são essas pessoas técnicas? Técnicas. A Paula Pica, Sara Gamito. E muitos outros nomes que Germano Ildefonso tem estampados num cartaz. São elementos da Comissão de Proteção de Crianças e Menores, da Santa Casa da Misericórdia e do Tribunal de Família de Lisboa. O Germano é acusado do quê? É isso que eu pergunto. O porquê adotassem as filhas? O porquê? Não conseguem explicar. A primeira vez que encontramos Germano foi em fevereiro deste ano. Estava parado nesta rotunda junto ao Tribunal de Menores, em protesto. Agora, três meses passados, continua por aqui. Os populares não acreditam. Têm uma ideia errada. Pensam que ficou seis filhas e alguma coisa fez. O que é errado? Não fiz nada de errado. Há quase meio ano que Germano não está com as duas filhas de 11 e 12 anos. Até à data desta reportagem, não foi possível conseguir esclarecimentos da Comissão de Menores ou do Tribunal onde decorre o processo. Mas, com razão ou não, a verdade é que este pai, Germano, fez desta luta uma forma de vida. Pelo menos até que o Tribunal decida em contrário. Ou até Germano perder as forças. Pelo mil filhotas, tudo vale a pena. Tudo mesmo.